Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h36 da manhã do dia 27 de nove de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, sempre ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo do portfólio, mais um. Então, continuo vendo miopia agressiva e pânico descabido no mercado. O volume, ok. Acontecimentos, a gente teve ontem aumento da posição em pets em 25%, nos R$4,75 por ação. Análise da operação no canal, então tudo explicado lá por que me interessa o ativo e por que eu não vejo motivo para o derretimento e por aí vai. O VP, o vice-presidente comercial e de operações da Casa Bahia renunciando. Eu não costumo comentar esse tipo de coisa, estou comentando aqui porque eu imagino que vai virar, imagino. Com quase certeza que vai virar uma teoria da conspiração. A tese segue a mesma e não tem aí nenhuma evidência de motivação nefasta por trás desse fato. Não tem qualquer evidência de que ele esteja abandonando o barco ou qualquer coisa do gênero. Não sei exatamente qual é a motivação que levou ele a sair, mas a tese segue exatamente a mesma coisa. PagBank lançando o aplicativo que transforma o celular em maquininha. A continuidade da tendência que a gente vê se estabelecendo, que a gente comentou, tem algum tempo já que a gente comenta no canal. Follow-on secundário em BR Partners, precificado a R$12,75, um forte desconto. Afeta zero a operação, uma vez que era uma oferta secundária. Estava trocando as ações da mão da família fundadora para o mercado. Aumenta o volume negociado na bolsa e foi bem positivo aos que conseguiram pegar nesse preço, um desconto de uns 19% do preço de mercado. Ah, Cassiano, mas você sempre comenta que não faz sentido entrar nesse tipo de follow-on, é melhor pegar mercado. Não tem como adivinhar qual é o preço que vai ser definido pelo processo de bookbuilding. Aparentemente, o mercado, nesse processo de depressão e pânico, você teve uma demanda mais fraca que acabou ocasionando essa precificação mais descontada. Então, assim, continuo falando. Não tem como prever isso ex-ante, certo? Ex-post acabou sendo positivo. Não tem como prever isso antes do fato ocorrer, depois do bookbuilding ocorrer. Acabou sendo bem positivo para quem entrou nesse follow-on. A CPI da Americanas acabando sem imputação de culpa a qualquer pessoa, que mais uma vez mostra a capacidade investigativa do Parlamento Brasileiro. Marisa, que tinha anunciado entrada em seguros, acho que ontem eu noticiei isso aqui, agora também com parceria para entrada em consórcio, está cada vez mais curioso para ver onde vai dar essa expansão na prestação de serviços, serviços que são muito mais ligados ao lado financeiro, muito mais ligado a monetizar a base de clientes que eles têm. Lula, elogiando a condução da Fazenda pelo Haddad, falando que ninguém vai dar cavalo de pau na economia e hoje vai se encontrar com o Campos Neto logo mais. Todas sinalizações positivas, nada que estabeleça um cenário de bonanza econômica eterna para o Brasil, mas todas sinalizações positivas. Minha Casa Minha Vida com menos de 17% dos lançamentos após a mudança na regra, as mudanças na regra, então claramente mostrando uma melhor adequação ao novo cenário. E a TRPL, a ISA CTIP, desistindo de participar do leilão de transmissão de dezembro. Ativos que eu estou observando mais de perto e pela primeira vez eu faço isso, virtualmente todos os ativos do portfólio, certo? Dada a falta de racional para a pressão negativa que a gente viu no dia de ontem, não vejo qualquer sentido na lógica toda. Imagino que tem um monte de coisa sendo espalhada e que não tem fundamentação na realidade, mas isso eventualmente a gente vê de o mundo vai quebrar, é a crise, recessão global que vai acontecer, então não vejo evidência para nada disso. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde, talvez, numa análise aqui no canal. Valeu galera, beijão!